Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o presidente da Petrobras pede demissão após um novo aumento nos preços dos combustíveis. Você também vai ouvir na edição de hoje detalhes de como foi a reunião entre lideranças indígenas e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eles cobraram respostas sobre denúncias de ameaças aos índios no Vale do Javari. E o Ministério da Saúde amplia a quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas a partir de 40 anos. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama. Voltei! Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Tudo bem com você? Conseguiu descansar nesse feriadão? Eu espero que sim, hein? Porque eu desliguei completamente e voltei em uma segunda-feira atípica no noticiário. Geralmente segunda-feira é mais calma, mas hoje passou longe disso e você vai saber o motivo. E eu vou começar essa edição falando da Petrobras. Porque hoje o dia já começou com a seguinte notícia no mercado financeiro. Que o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu demissão da presidência e também do Conselho de Administração da companhia. E aí você deve estar se perguntando. Ué, Gil, mas ele não tinha sido demitido? Sim, ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro há um mês depois de ter ficado 68 dias no cargo. E você não está vivendo o dia da marmota. Esse foi o terceiro presidente da Petrobras que foi demitido no governo Bolsonaro por causa do aumento dos preços nos combustíveis. Enfim, dado o contexto, então por que José Mauro Coelho se demitiu se ele já estava demitido? Então, eu vou tentar ser o mais didática possível. José Mauro Coelho precisava entregar o cargo para o próximo presidente da Petrobras que foi escolhido pelo governo. Que é o Caio Paes de Andrades, secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Mas essa troca ainda não aconteceu, porque esbarrou nos trâmites legais internos da Petrobras. Enquanto o nome dele não é aprovado, ele não pode assumir e tomar posse. E enquanto isso não acontece, para fazer aquela transição de cargo, José Mauro Coelho resolveu ficar com o cargo de presidente da Petrobras. E tem um outro fator importante. Como ele foi demitido por Bolsonaro em tão pouco tempo, ele fez questão de ficar até o nome do governo assumir. Mas ele estava sofrendo muita pressão política, principalmente porque os reajustes nos preços dos combustíveis continuam acontecendo. Na sexta-feira, por exemplo, a estatal subiu o valor da gasolina em 5,18% e do diesel em 14,26%. Depois disso, era o que faltava. A situação de José Mauro Coelho na Petrobras ficou insustentável. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para você essa parte política e o impacto no mercado financeiro e também no seu bolso, que é o que realmente importa. Combinado? Bom, depois desse anúncio, em um novo comunicado na manhã de hoje, a Petrobras informou que o atual diretor executivo de exploração e produção da companhia, Fernando Borges, vai ser o presidente interino até que o substituto de José Mauro Coelho seja eleito e empossado. Agora, como eu já tinha adiantado para você, eu vou para a parte política que influenciou essa e outras trocas na Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele no Congresso querem uma mudança na política de preços da estatal. Para você entender melhor isso, A política de preços da Petrobras segue a mesma que é adotada desde 2016 pelo governo de Michel Temer. E ela é submetida ao critério de paridade internacional, o que significa que os preços dos combustíveis levam em consideração a cotação do barril do petróleo no mercado internacional e também as oscilações do dólar. E tudo isso está gerando a alta nos preços, não só aqui no Brasil, mas no mundo, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Ou seja, pode trocar o presidente da Petrobras 10 mil vezes, mas isso não vai mudar nada nos preços da empresa e nem no seu bolso, porque é preciso mudar a política de preços da Petrobras, que está em vigor, para aí sim ter algum resultado na prática, entendeu? Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele está se fazendo de desentendido. Ele cobrou dos três executivos nomeados por ele para o comando da Petrobras que os preços dos combustíveis fossem contidos. Todos eles disseram para Bolsonaro, isso que eu expliquei para você, mas o presidente Jair Bolsonaro continua se fazendo de desentendido. E não é possível fazer isso, até porque se você segura o preço, a conta uma hora vai chegar aí para você, né? Então é melhor encarar a realidade. Só que o presidente Jair Bolsonaro, que está de olho na reeleição, não quer nem saber e está pressionando a empresa a não aplicar reajustes. E quem se uniu a ele nesses últimos dias foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele fez uma pressão enorme, até ameaçou abrir uma CPI da Petrobras para investigar os diretores da estatal. E Lira, ontem, ele subiu o tom no Twitter. Ele disse o seguinte, abre aspas, em relação a Petrobras, só há um ponto. Chegou a hora da verdade. Fecha aspas. Durante a tarde de hoje, líderes partidários do Centrão, que é o grupo de suporte do governo no parlamento, se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em busca de uma resposta ao mais novo aumento nos combustíveis que foi anunciado pela Petrobras. Enquanto eu gravo este podcast, ainda não saiu o resultado dessa reunião. Mas o que estava previsto era o seguinte, no encontro com os líderes partidários, Lira deve reforçar a ideia de aprovar um projeto para dobrar a taxação dos lucros da empresa. E dessa forma, seria possível financiar um subsídio para os motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros, por exemplo. Seria uma espécie de vale para essas categorias de motoristas autônomos. Porque, até o momento, as medidas adotadas para tentar segurar o preço se limitaram, de maneira geral, a congelar ou cortar impostos, por exemplo. E, segundo especialistas, somente isso não é o suficiente. E até sobre esse assunto, a nossa reportagem conversou com William Nozack, que é coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E ele explicou para a nossa reportagem que uma medida efetiva para conter os preços dos combustíveis passa pela revisão da política de preços da estatal. O governo primeiro responsabilizou o que acontece no cenário internacional. É evidente que a subida no preço internacional tem um impacto sobre os combustíveis no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas a subida de preços no Brasil acontece com uma velocidade mais acelerada do que nos demais países. Depois, o governo passou a responsabilizar os governadores e os tributos pela alta nos preços. E agora ele vem levando para a governança da Petrobras, tratando o problema como se fosse responsabilidade desse ou daquele presidente e não da decisão tomada pelo acionista majoritário, que é o próprio governo, de insistir nessa política que está aumentando o preço dos combustíveis. Trilha de economia porque é lógico que essa mudança de comando na Petrobras mexeu com o mercado financeiro e com as ações da empresa. E também teve consequências. A Comissão de Valores Mobiliários abriu um novo procedimento para analisar fatos envolvendo a Petrobras. Então, a partir de notícias, comunicados e fatos relevantes, a CVM, que bem resumidamente é um órgão que fiscaliza as empresas que estão com ações na Bolsa de Valores, vai analisar a pressão do governo para que o presidente da estatal, José Mauro Coelho, renunciasse ao cargo. E como eu falei, depois desse anúncio, as negociações das ações da Petrobras no mercado financeiro chegaram a ser suspensas duas vezes na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso devido à divulgação dessas notícias que eu contei para você. Mas as ações registraram alta na tarde de hoje. As ações ordinárias valorizaram 1% e foram vendidas a R$ 30,23, enquanto as preferenciais subiram 1,54% e foram vendidas a R$ 27,73. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje com uma pequena alta de 0,03%, não bateu 100 mil pontos, fechou aos 99.852 pontos. Algo que não é muito positivo. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em alta de 0,81% aos R$ 5,186. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,96% aos R$ 5,452. Agora eu vou retomar o caso do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Até agora, oito pessoas são suspeitas da participação desse crime que aconteceu no Amazonas e três já estão presas. E na edição da manhã de hoje, Alexia Souza contou para você que lideranças indígenas participaram de uma reunião com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O objetivo dessa reunião foi até cobrar a falta de providências do Ministério Público Federal no combate às denúncias de ameaças e insegurança na região do Vale do Javari, região que Bruno e Dom foram mortos. E para você entender melhor esse contexto, Aras visitou esse final de semana a Tabatinga, no Amazonas. E ele teve reuniões sobre desdobramentos das investigações dos assassinatos. E hoje, o nosso repórter aqui da CBN em Brasília, Felipe Igreja, teve acesso ao conteúdo dessa reunião entre Aras, procuradores que atuam no Amazonas e representantes da Univaja, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E agora eu vou contar para você todos os detalhes. O que deu para perceber é que o clima estava bem tenso. Teve até um momento em que o procurador jurídico da Univaja, Eliesio Marubo, disse que já havia encaminhado denúncias e havia informado que algo grave poderia acontecer. E aí ele foi rebatido por uma procuradora. E Eliesio subiu o tom das cobranças e disse que espera não ser necessária a morte dele ou de outra pessoa para que o grupo volte a conversar com os procuradores. A oportunidade, inclusive, a gente falou para as senhoras que estávamos sob a ameaça e que poderia acontecer alguma coisa. E aconteceu. Acho que foi ao final desse encontro, Augusto Aras até falou sobre a utilização da garantia de lei e de ordem para o Vale do Javari. Mas essa medida ainda precisa ser avaliada junto ao Ministério da Defesa. Só para você entender melhor, a GLO, ou a Lei de Garantia de Lei de Ordem, é uma medida que concede ao Exército o poder de polícia, principalmente quando há o esgotamento das forças de segurança pública em situações de crise. Essa medida até já foi acionada no governo Temer no Rio de Janeiro. Bom, voltando aqui ao assunto dessa reunião, os líderes da Univaja pediram o aprofundamento das investigações sobre o caso Bruno Idon, porque inicialmente a Polícia Federal chegou a dizer que as apurações não indicavam um mandante para o crime, o que gerou críticas pela rapidez com que chegou a essa conclusão. Foi então que Augusto Aras defendeu o prosseguimento das apurações até para que haja definição sobre a competência do caso. Se vai ser do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Nosso diálogo com o doutor Lima aqui presente, promotor natural aqui de Atalé do Norte e também com o Procurador-Geral de Justiça, passa pela aferição técnica das competências. É prematuro dizer qual dos ramos será o competente, tendo em vista a possibilidade de conexões ainda não devidamente comprovadas. Em uma outra frente da apuração desse crime, o Senado instalou hoje uma comissão externa com nove membros que vai acompanhar as investigações do caso Bruno e Dom. Comissões externas têm esse nome porque são formadas quando os parlamentares se juntam para uma atividade fora do Congresso. E esse grupo vai ser presidido por Randolph Rodrigues e Nelsinho o TRAD foi escolhido como relator e os senadores vão visitar a região entre os dias 23 e 25 de junho. E a previsão é que o grupo tenha 60 dias de duração. Além de acompanhar os desdobramentos sobre esse caso, a comissão tem o objetivo também de apurar as causas do aumento da criminalidade e de atentados contra povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e jornalistas na região norte. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. O modelo analógico full service de grandes companhias está ficando para trás porque o mercado está fragmentado por causa da transformação digital e inovação que está sendo impulsionada pelos novos hábitos do consumidor. Mas como se inserir na transformação e evoluir digitalmente? O Banco BV acredita na inovação aberta e no poder das parcerias para criar valor para os seus clientes, parceiros e para a sociedade. O banco trabalha com a mentalidade de que as melhores ideias e soluções nascem da combinação da solidez de empresas tradicionais com o dinamismo de empreendedores digitais. Sempre com confiança e transparência oferecendo serviços mais acessíveis com o melhor atendimento o que resulta em um consumidor muito mais satisfeito. Para saber mais acesse bancobv.com.br Vacina assim Voltando ao noticiário, quando você escuta essa trilha, você já sabe que eu vou falar de vacinação e hoje o Ministério da Saúde ampliou a recomendação da quarta dose da vacina contra covid para pessoas a partir de 40 anos. Para essa segunda dose de reforço vão ser usadas as vacinas da AstraZeneca, Pfizer ou Janssen. E quem iniciou o esquema vacinal com a Coronavac, Pfizer e AstraZeneca também pode se vacinar. E o objetivo da redução dessa faixa etária é tentar frear a alta de casos de covid em várias partes do país, que já é considerada por especialistas como a quarta onda da pandemia. Antes, esse reforço estava sendo aplicado somente para quem tem 50 anos ou mais, além de imunossuprimidos e trabalhadores de saúde. Mas agora mudou por causa desse crescimento de casos. Segundo o Ministério da Saúde, com a inclusão desse novo grupo, aproximadamente 9 bilhões de pessoas devem se vacinar novamente. E tem uma regrinha, só pode tomar a quarta dose da vacina quem já completou o intervalo de quatro meses da terceira dose. Então, faça as contas aí. E quem iniciou o esquema vacinal com a dose única da Janssen também deve completar a proteção contra o vírus. A última recomendação era para aplicação de dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos, dois meses após a primeira aplicação. Agora, quem tem 18 anos ou mais deve receber um segundo reforço quatro meses após o primeiro. E aqueles com 40 anos ou mais que tomaram a Janssen na primeira dose precisam de um terceiro reforço que deve ser aplicado após o intervalo de quatro meses do segundo. Nesses casos, a recomendação é que sejam usadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou a Janssen. E sobre a inclusão da vacina contra a Covid no Programa Nacional de Imunizações, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que ainda não há uma previsão. A gente precisa ter mais clareza de qual seria o público alvo de maneira mais concreta, qual a posologia para os diversos grupos alvos, que sejam grupos alvos por morbidade ou por idade, para que isso possa efetivamente ser incorporada no Plano Nacional de Imunização. Então, o que temos de concreto até agora é que o esquema vacinal por faixa etária vai permanecer em duas doses para crianças de 5 a 11 anos, três doses para as pessoas de 12 a 39 anos e quatro doses para quem tem 40 anos ou mais. E no caso de adolescentes de 12 a 17 anos, apenas as vacinas Coronavac e Pfizer devem ser aplicadas. E atenção, essa nova recomendação da quarta dose da vacina contra a Covid para as pessoas a partir de 40 anos já está valendo. Só que algumas cidades e estados como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal já deram início às aplicações antes mesmo dessa recomendação oficial do Ministério da Saúde. Inclusive, o Espírito Santo já começou a aplicar a vacina em pessoas a partir de 30 anos. Então, você precisa olhar o calendário do seu estado e da sua cidade para saber se você está apto para se vacinar. Aqui na Capital Paulista, por exemplo, de onde eu gravo este podcast, a cidade vai começar a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas com 45 anos ou mais. Isso a partir de quarta-feira. Então, por enquanto, quem tem 40 anos está fora dessa listinha, mas daqui a pouco vai chegar a sua vez. Aproveitando que eu estou falando de saúde, hoje o primeiro brasileiro diagnosticado com a varíola dos macacos, recebeu alta médica. Ele deixou o Instituto de Infectologia Emílio Ribas aqui em São Paulo na manhã de hoje depois de 14 dias de isolamento. E Anderson Ribeiro tem 41 anos. Ele disse que todas as feridas já cicatrizaram e que ele está se sentindo bem e que vai fazer um retorno de acompanhamento em breve. Ele teve os primeiros sintomas da doença no final de maio quando ele retornou ao Brasil após uma viagem à Europa. E Anderson e a mãe dele tinham viajado para Portugal e Espanha. E o diagnóstico dele foi confirmado pelo Instituto Adolf Lutz no dia 9 de junho. Atualmente, o Brasil registra oito casos confirmados da doença, sendo que quatro estão no estado de São Paulo. E os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. No cenário internacional, o dia também foi bem conturbado porque o primeiro ministro de Israel, Naftali Bennett, anunciou nesta segunda-feira que vai renunciar ao cargo, vai dissolver o parlamento e convocar novas eleições no país. Essa é a quinta em apenas três anos. Bennett foi eleito em 2021 graças a uma aliança de oito partidos israelenses que deu fim a meses de impasse na escolha do primeiro ministro do país. E esse anúncio que eu contei para você representa a ruína dessa aliança que se uniu para eleger Bennett, porque o Premier não tem conseguido consenso no parlamento israelense e o que, na prática, tem impedido o governo dele de aprovar medidas. Então, quando isso acontece, em um sistema parlamentarista, o parlamento é dissolvido e novas eleições são convocadas para tentar montar um novo governo e um novo parlamento. Agora, o chanceler Yair Lapid vai assumir a função interinamente até as eleições para eleger esse novo chefe do governo, o que deve acontecer em outubro. E essas novas eleições podem permitir ainda a volta ao poder do ex-primeiro-ministro e atual líder da oposição, Benjamin Netanyahu, que comandou o país por 12 anos até o ano passado. Netanyahu deixou o país sobre protestos de radicalismo e denunciado por corrupção, o que ele nega. E eu vou embora com ele, o aniversariante do dia, o cantor Lionel Rich que está completando 73 anos hoje e é com a música clássica All Night Long que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Chico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado e no Insta é só procurar por arroba julianadeprado e também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã e nessa semana quem vai fazer companhia aqui pra gente é o Gabriel Freitas enquanto a Bianca Santos se recupera daquela gripe bem forte que pegou ela aí nas últimas semanas então não abandone a gente viu? Beijos pra você e até mais! Música 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 Panorama CBN As principais notícias do dia em menos de meia hora Música 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 Música